A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, senhora, joga esses dois aí, parceiro. Caí, play ball! Oitocentos militares secam as 44 saídas do Morro do Alemão. O movimento agora não é mais nosso, é federal. É ordem de seu pra invadir de qualquer jeito. Tanque. Tem que ir de guerra, parceiro. Ou sai, vai dizer a tua força. Sabe onde mora algum desses cana aí? Eu tô ligado legal, playboy. Posso até cair, minha irmã. Mas vai levar esse pano de filha da puta comigo. A gente tem que falar com a vada. Eu respondo pela minha operação, pelos meus homens. O namorado vai cair. Eu volto pra te buscar também. Não vai passar de hoje não. Se liguem. Alguém cagou a gente. Tenho certeza que tu não foi nenhum de nós. Vai ter sido você, inclusive. Abaixe a porra da água. Eu não confio nele. Tá na escuta? Tem o sinal de conta? Sem sinal. É pra oprimir esse filha da puta até de botarem a cara pra fora e saírem da toca, tá ligado? Tenho certeza que eles estão sem carro. Por que você não invade logo a comunidade? Eu não posso fazer isso. Onde é que você tá, porra? Você tá me incomunado com a porra dos trafílicos? Fudir pra caralho aqui dentro pra quando isso aqui for ocupado vem um soldado de merda que nem você querer esculachar a comunidade? Vai ser assim. Por acaso, já viu algum desses safados aqui na tua pizzaria? Porra! A chance da gente se salvar. Só eu fugindo daqui. Vai ser porra de ninguém daqui. Fala! Ninguém! Nós não está em jogo. A paz e a tranquilidade estão esperadas. Eu só saí. Eu só vou encontrar teu filho. Onde é que tá? Vai ter que ficar aqui. É guerra agora, Ver. É guerra, Ver. É guerra agora, Ver. É guerra, 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 Ver.